Porque o novo diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, discursa neste momento. Vamos acompanhar. As instalações foram comprometidas. As sedes dos poderes atacadas por criminosos. A violência virtual mostrou a sua face real e materializou-se perigosamente diante de todos nós. As palavras de ódio se concretizaram em ações tangíveis que ameaçaram o edifício do Estado Democrático de Direito. Felizmente, nossas instituições resistiram. Desinformação em massa, manipulação, ameaças e mesmo ações terroristas não intimidaram os órgãos responsáveis pela Guarda da Constituição Federal e pela garantia do respeito à soberania popular. O Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral, com um olhar atento e ação firme, desempenharam um papel essencial para a história do nosso país. Atuando de forma enérgica e à altura dos riscos envolvidos. E aqui não posso deixar de fazer uma menção especial ao ministro Alexandre de Moraes, que com muita coragem e determinação tem sido um grande defensor da democracia neste país. E essa é uma luta da qual a Polícia Federal jamais se esquivará. Somos a Polícia Judiciária da União, responsáveis pela apuração das infrações penais contra a ordem política brasileira. Atuaremos com muita firmeza e nos estritos termos da lei, como deve ser uma instituição de Estado. Aqueles que praticarem crimes ou se omitiram, quando deveriam agir, serão responsabilizados. A Polícia Federal, no limite das suas responsabilidades, não irá tolerar ataques à democracia. E é com um grande senso de responsabilidade que seguiremos nosso papel de instituição de Estado, fiéis aos princípios e valores da Constituição de 1988, cientes de que as agências de cumprimento da lei são as guardiãs da espada da justiça. E a espada brandida pela Polícia Federal não precisa ser vistosa ou brilhante. Dela se espera apenas que seja precisa e certeira. Para concluir, senhor ministro, com o nosso compromisso de sermos rápidos, ao tempo em que eu agradeço esse seu voto de confiança depositado em mim e na minha equipe, quero destacar que não carregarei o peso dessa missão solitariamente sobre os meus próprios ombros. A tarefa de tecer um novo amanhã para a Polícia Federal haverá de ser assumida por mais de 14 mil corações e membros de todos os servidores da nossa instituição, irmanados nessa jornada transformadora que aqui se inicia. Muito obrigado a todos. Bom, você acompanhou aí o novo diretor-geral da Polícia Federal, o Andrei Augusto Passos Rodrigues, que tomou posse agora, nesta segunda-feira ele tomou posse, agora está falando aí, ele que é gaúcho, de pelotas, tem 52 anos e é formado em alta gestão e segurança internacional pelo Centro Universitário da Guarda Civil da Espanha e pela Universidade Carlos III de Madri.